2 de Abril de 1982. 5 mil soldados argentinos ocupam as ilhas Falklands. Há muito tempo que a Argentina reivindica para si o pequeno arquipélago, sob cuja área da terra se supõe existirem riquezas minerais e cuja proximidade da Antártida se reveste de grande significado estratégico. Porém, as ilhas Falklands são colónias da coroa britânica e o orgulho nacional britânico acaba de ser ferido. Apoiado pela maioria da população, o governo britânico envia para o Atlântico Sul uma armada composta por 36 navios de guerra. Depois da reconquista da capital do arquipélago, Port Stanley, por parte dos ingleses, os argentinos rendem-se a 14 de Junho, o balanço de uma guerra que durou 3 meses. 255 soldados britânicos e 712 soldados argentinos são mortos. A soberania britânica é restabelecida.